Olhe o tamanho dessa lagartixa, está em cima de uma estaca, apreciando a paisagem, por sinal linda a paisagem. É uma miniatura de um dinossauro, um réptil, ela não sabe o perigo que está correndo, dando sopa em cima dessa estaca, se aparecer um gavião aí, um gavião carijó que é danado, ela vira comida para ele, em um segundo, porque o bicho é astuto e rápido. Está esquentando o sol. Só na tranquilidade, na paz. Não é pior, mas o bicho é o bicho de uma ilha de paisagem, Obrigado.